Bom dia, queridos alunos. Continuando a nossa história de ontem. Bom, vocês viram que a Dorothy conheceu os Mutchkins e conheceu também essa senhora, vestida de branco, com roupa de estrelinhas. E essa senhora disse para ela que a Dorothy tinha matado a bruxa amada Leste. O quê? Como assim? A Dorothy disse que ela era uma garota inocente e inofensiva que tinha sido arrastada por um ciclone para muito longe de casa e nunca tinha matado nada nem ninguém a vida inteira. Mas a mulherzinha dava sinais, dava todos os sinais de estar esperando uma resposta. E Dorothy disse, hesitando muito. É muita bondade sua, mas deve ter havido algum engano. Eu não matei ninguém. A velhinha respondeu com uma risada. A sua casa pelo menos matou. O que é a mesma coisa? Olhe só, continuou ela. Apontando para um dos cantos da casa. Ali estão os dois pés dela, ainda aparecendo debaixo dessa peça de madeira. Dorothy olhou e deu um grito de espanto. Realmente, bem debaixo do canto, onde se apoiava a viga principal da casa, viam-se dois pés calçando sapatos de prata de bico bem fino. Minha nossa, minha nossa! Gritou Dorothy, torcendo as mãos de aflição. A casa deve ter caído em cima dela. O que a gente pode fazer? Coitada da Dorothy, gente. Olha o desespero dela. E o Totó foi atrás para ver. Não há nada mais a fazer, disse calmamente a velhinha. Mas quem era ela? Perguntou a Dorothy. A bruxa amada o leste, como eu já disse, explicou a mulherzinha. Os muttkis foram todos escravos dela por muitos e muitos anos. E eram obrigados a trabalhar dia e noite, o tempo todo. Agora estão livres e muito gratos a você pelo favor que você fez. Quem são os muttkis? Perguntou a Dorothy. As pessoas que moram neste país do leste e antes eram dominados pela bruxa amada. A senhora também é um muttk? Perguntou a Dorothy. Não, mas sou amiga deles, apesar de morar no país do norte. Quando viram que a bruxa do leste tinha morrido, os muttkis mandaram me avisar. E eu vim na mesma hora. Eu sou a bruxa do norte. Ora, vejam, exclamou a Dorothy, uma bruxa de verdade? Sim, é claro, respondeu a velhinha. Mas eu sou uma bruxa boa. E todo mundo gosta de mim. Só não sou tão poderosa quanto era a bruxa má que reinava por aqui. Senão eu mesma teria libertado seus escravos. Mas sempre achei que todas as bruxas eram más. Disse a menina que sentia um pouco de medo por se ver diante de uma bruxa de verdade. Ah não, esse é um erro dos maiores. Só havia quatro bruxas em toda a terra de Oz. E duas delas, as que vivem no norte e no sul, são boas. E sei que isso é verdade porque uma delas sou eu mesma. As do leste e do oeste é que eram bruxas más. Mas agora você matou uma delas. E sobrou só uma bruxa má em toda a terra de Oz. A que vive no oeste. E Dora te disse, depois de pensar um bocado. Mas a tia Anne contou que todas as bruxas morreram há muitos e muitos anos. Quem é a tia Anne? Perguntou a velhinha. A minha tia que mora no Kansas de onde eu vim. A bruxa do norte deu a impressão de refletir por algum tempo. Com a cabeça baixa e os olhos postos no chão. Em seguida levantou os olhos e disse. Não sei onde fica o Kansas, pois eu nunca ouvi falar desse país. Mas me diga, são terras civilizadas? Ah sim, respondeu a Dorothy. Então isso explica tudo. Nas terras civilizadas, eu acho que não sobrou nenhuma bruxa. Nem mágicos, nem feiticeiras e nem bruxos. Mas a terra de Oz nunca foi civilizada. Porque vivemos separados do resto do mundo. E por isso que ainda temos bruxas, feiticeiros e magos. Amanhã eu conto o resto. Amanhã não, né? Porque amanhã é sábado. Segunda-feira temos mais dessa história. Tenham um bom dia e um bom final de semana. Tchau. Tchau. Tchau.